Perdoa, mas não esquece? Em nossa sociedade é muito comum a pressão para o perdão, para o ato de perdoar. Faz parte do imaginário cristão. Essa pressão para o ato de perdoar pode ser percebida em alguns enunciados. As pessoas costumam dizer assim, você precisa perdoar, você tem mágoa no coração, vai ser melhor para você. Há até mesmo uma frase muito interessante que de vez em quando é utilizada. Raiva é tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas o que é o perdão? O que é este ato de perdoar? Antes de tudo, é abrir mão da vingança. E em uma gradação, se for mais completo, é abrir mão do desejo de vingança. E num grau mais elevado, é deixar de sentir ódio. Muitos declaram que perdoaram e, na verdade, não assim fizeram de maneira completa. Somente declarar que está perdoando talvez não seja necessário para se perdoar. De que adianta você dizer que está perdoando e continuar sentindo raiva ou desejo de vingança ou continuar agredindo o outro de forma velada? Pois isso existe. Muitas pessoas dizem que perdoaram e continuam a jogar na cara, continuam a agredir o outro de forma velada, implícita. Mas o que é necessário para se perdoar? São necessárias, antes de tudo, compensações. Como assim compensações? Exemplo. Alguém pega seu carro emprestado e este é roubado. Se a pessoa que pegou seu carro emprestado coloca o carro de volta, vai lá e compra outro carro, outra coisa que ela pegou emprestado e coloca de volta e repõe, se ela provém essa compensação, fica muito mais fácil de se perdoar. Se essa compensação for uma compensação assim perfeita, fica muito mais fácil de se perdoar. Perdeu, colocou outro no lugar. Sumiu, outro igualzinho está lá no lugar. Assim fica muito mais fácil de se perdoar. Portanto, quem quer ser perdoado, precisa colaborar. Precisa fazer alguma coisa para compensar o que causou de mal para o sujeito que foi agredido. Mas, eis uma curiosidade. Muitas pessoas se vingam e, logo após a vingança, elas têm uma sensação de perdão. Elas perdoam a pessoa que fez mal para elas e a pessoa que elas agora estão vingando. Então, assim, seria a vingança uma boa forma de perdão? A vingança pode ser um caminho para se deixar de sentir ódio, para deixar de querer mais vingança. Contudo, a vingança por si só não é uma forma de perdão, porque o perdão pressupõe não se vingar. Mas, de certo modo, é interessante o trocadilho com as ideias. Já me perguntaram, como é que faço para perdoar? Eu, de vez em quando, dizia, a melhor forma de se perdoar é vingando, é a vingança. Vingue-se que, logo depois da vingança, você, com certeza, vai perdoar. Mas, isso é somente um xixo, um trocadilho, um dito espirituoso, uma piada. Contudo, uma outra questão é a seguinte, basta que as pessoas fiquem pressionando umas às outras para o perdão, como ocorre no nosso meio, no nosso cotidiano, você deve perdoar, você precisa perdoar. Basta isso? Bastam essas falas, essas pressões verbais para que as pessoas perdoem? Eu creio que não baste, muitas vezes, somente isso. Por isso que eu digo que as compensações são muito importantes. O que a pessoa que quer ser perdoada vai fazer é muito importante. Mas, há também muita coisa que talvez a própria pessoa que está querendo perdoar possa fazer para conseguir perdoar ou conseguir viver melhor após essa dificuldade, esse malefício que o outro tenha causado a ela. O que fazer, então, para perdoar? Eu resumi isso em alguns pontos. Vamos a eles. Você pode se vingar e, se vingando, depois o sentimento de raiva pode deixar de existir, você pode se sentir aliviado após uma vingança e sentir que perdoou. Mas, aí, é meio paradoxal e até meio esquisito, não? Fora o fato de que, na vingança, há riscos muito grandes envolvidos com a própria agressividade. A agressividade pode ser muito danosa, tanto para quem está sofrendo agressividade, quanto para quem produz. Pode produzir culpa, pode produzir danos para o outro, pode produzir consequências um pouco imprevisíveis. Então, ela deve ser evitada. Deve ser, de modo geral, evitada. Não é a alternativa, talvez, mais prudente. Outra alternativa é a reposição do que foi perdido. Já viram aquele anunciado de que um amor se cura com o outro amor? Um terceiro ponto é que a comunidade que está fazendo essa pressão, as pessoas que estão fazendo essa pressão para o perdão, elas têm que, de alguma maneira, fornecer apoio para quem elas querem que perdoe. Ok? A pessoa que está perdoando precisa, depois, de companhia, precisa de apoio em relação a esse ato de estar perdoando alguém. Precisa de carinho. Ok, eu perdoo, mas quem vai segurar minha onda? Quem vai estar do meu lado? Quem vai me dar apoio nesse ato de perdoar? Isso é importantíssimo. Não basta dizer, perdoa aí. Tem que estar junto. Tem que ajudar o sujeito a segurar a onda. Talvez uma outra alternativa também seja deixar a poeira ir baixando, se distanciar dessa pessoa que lhe causou, que lhe fez mal. Porque distância e tempo costumam ser bons remédios. E se você não está perto da pessoa que lhe causou mal, dificilmente você vai sentir raiva ou ficar se lembrando das coisas ruins que ela lhe fez. Ou seja, você vai estar optando por uma vida nova, uma vida melhor. Se você perdoou e vai voltar a conviver com a pessoa que lhe fez mal, é interessante que essa pessoa tente fazer de tudo e comece a mostrar que ela mudou em muitos aspectos, e mudou de verdade. Aí talvez vocês possam ir reconstruindo uma vida nova. Contudo, como perdoar alguém que nem pede desculpas? Como perdoar alguém que nem sente culpa? Tem situações em que o outro não merece perdão. Ele não pede desculpas, ele não demonstra que se arrependeu, então ele não merece perdão. O bandido que mata, tortura, trucida e depois não demonstra um mínimo de arrependimento, como é que você vai perdoar um sujeito desse? Tem que até ser um pouco trouxa, convenhamos, não é? E ficamos então com a nossa última questão. As pessoas costumam dizer, ah, eu perdoo, mas eu não esqueço, a gente perdoa, mas não esquece. Será que é assim? Se está perdoando e não está esquecendo, será que está perdoando de verdade? Será que o perdão está sendo verdadeiro, está sendo efetivo? Eu penso que para ser um perdão completo ou verdadeiro, a pessoa tem que também esquecer. Assim, isso tem que ter ficado no passado, tem que ter ficado meio apagado, convenhamos, isso não pode ficar voltando o tempo todo. Então, o perdão efetivo, completo, pressupõe esquecimento, perdoa e esquece. É isso aí, minha gente. Fico por aqui, até o próximo vídeo, abraço.